Bora, tô em bota! Um abraço aí, meu amigo, tô em bota! Vai, vai, vai! Cintura da Bahia ao vivo, negão, hein? A minha mulher viu, a minha nega reclamou Eu com a rapariga na cama fazendo amor Fiquei todo sem jeito quando ela viu Até o meu negócio na hora caiu A minha mulher viu, a minha nega reclamou Eu com a rapariga na cama fazendo amor Fiquei todo sem jeito quando ela viu Até o meu charuto na hora caiu E começou a confusão, foi uma briga danada As duas se tracaram, se pegaram na porrada Tentei entrar no meio, pra que que eu entrei? Além de passar vergonha, ainda apanhei ao lado da minha casa Por a mulher, porque era foi ela quem me entregou A mulher verdadeira, eu escutava um gemido na cama Ai, ai, a rapariga gritando Eu quero é mais, eu quero é A minha mulher viu, a minha nega reclamou Eu com a rapariga na cama fazendo amor Fiquei todo sem jeito quando ela viu Até o meu negócio na hora caiu A minha mulher viu, a minha nega reclamou Eu com a rapariga na cama fazendo amor Fiquei todo sem jeito quando ela viu Até o meu charuto na hora caiu A minha mulher viu, a minha nega reclamou Eu com a rapariga na cama fazendo amor Fiquei todo sem jeito quando ela viu Até o meu charuto na hora caiu Até o meu charuto na hora caiu E começou a confusão Foi uma briga donada As duas se abracaram, se pegaram na porrada Tentei entrar no meio, pra que que eu entrei? Ave Maria, quase eu levo a beira-venta agora Ao lado da minha casa mora a mulher Eu com o puqueira, fui ela quem me entregou A mulher verdadeira, eu escutava um gemido na cama Ai, ai, a rapariga gritando Eu quero é mais eu A minha mulher viu, a minha nega reclamou Eu com a rapariga na cama fazendo amor Fiquei todo sem jeito quando ela viu Até o meu negócio na hora caiu A minha mulher viu, a minha nega reclamou